Música Que tensão Com escuridão E silêncio Metal engrenagem sólida 3 Cobra comedor Estou procurando Vou derreter Dentro de ti Que medo no meu coração Mas você é tão Supremo Eu daria a minha vida Eu durou Mas por que Toda comedor Em que o tempo Não vai ter ninguém mais Crise É o jeito Que eu vou lá Certo Cobra comedor Estou parado No sonho Cobra comedor Algum dia Algum dia Você vai Mais por que Mais por que Cobra comedor Em meu tempo Não vai ter ninguém mais Não vai ter ninguém mais Estou parado Estou parado Você vai ter ninguém mais N